Música Fortaleza, já cobrado, Felipe dominou, deu cordinho, linha de fundo, bateu cruzado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O elito paulista! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Profunda da gol! GOOOOOOOL! Para abrir o placar no Castelo e incendiar a final O Wellington Paulista, que bela jogada, Felipe Macinho, Edinho, deu voltando Wellington Paulista na pequena área Chapou, Pecanhoto para o fundo do gol, está lá dentro Oswaldo manda na área, fácil, mas o rebote com Edinho, escolheu o canto Gol, do Fortaleza, é do Tricolor Edinho Numa bola, ele recebeu na direita, escolheu o canto Manda para o fundo da rede do Jean, faz a festa da torcida Tricolor, aos 3 minutos, na bela jogada do Oswaldo Falhou a zaga, sobrou para o Edinho na entrada da área No pé direito a bola vai morrer no fundo da rede do Jean Edinho abre o placar, 1 para o Fortaleza 0 para o Confiança, Fernando Graziani Foi falha da zaga do Confiança, que o zagueiro do Confiança, o João, ele acabou No 2 contra 1, Edinho O Wellington Paulista que avançou, vai marcar, tocou, tocou, gol Gol Do Fortaleza Edinho No contra-ataque de velocidade, Marcinho para o Edinho, ficou no 2 contra 1 O Edinho ajeitou, entrou na área, mandou um pico na bola para o fundo da rede do goleiro João Gabriel Edinho, Marcinho, número 7, explode Explode de alegria, a torcida tricolor, a torcida do Leão Aos 38 minutos, aos 38 minutos, o do segundo tempo 3 para o Fortaleza 0 para o Vitória Adiantou, sobrou para o Oswaldo dentro da área, vai pintar o gol Tocou, Marcinho, cabeça, defendeu o goleiro Bateu, a bola vai entrando o Edinho Olha o gol, olha o gol Gol É do Fortaleza Entre, 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 colou, é do Fortaleza Chegou em alta velocidade Brigou para o Bradinho Sobrou para o Oswaldo Levantou, Marcinho Sao, o Edinho Manda para o fundo da rede Faz o primeiro gol Abre o placar O Fortaleza, que é a liderança do Grupo A Edinho, baixinho 1 para o Fortaleza 0 para o ABC Graziani Primeiro porque, deixar claro que a reclamação do ABC Em relação ao impedimento não faz o menor sentido Jogada legal Gol do Edinho, que veio de trás no rebote Também absolutamente perfeito Sem nenhum problema E aí E aí E aí E aí E aí